O presidente Jair Bolsonaro participa hoje da etapa cearense da Jornada das Águas. Ele visita o município de Russas e a repórter Márcia Fernandes traz mais informações de lá pra gente. Bom dia, Márcia. Como é que tá a movimentação por aí? Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, eu tô aqui na entrada da cidade de Russas, no Ceará, no Vale do Jaguaribe, no Ceará. E a expectativa é que daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro chegue aqui à cidade, onde ele vai participar dessa Jornada das Águas. E aqui o presidente, junto do ministro do Desenvolvimento Regional, deve anunciar recursos para três obras importantes pra região. Uma delas, considerada mais importante pra população daqui, é a construção do ramal do Salgado, que é um ramal que vai trazer água do Rio São Francisco pra cá, pras áreas irrigadas aqui do Ceará. Também está prevista a transferência de recursos para a revitalização, a recuperação da barragem do Banapuiu. E também uma visita do presidente Jair Bolsonaro para a reserva do Taquarão. Ainda falando sobre o ramal do Salgado, Renata, vale lembrar que essa obra vai ser construída com investimento de 600 milhões de reais. Deve beneficiar 4 milhões e 700 mil pessoas em 54 municípios aqui do estado do Ceará. E olha, durante essa semana aqui no Ceará, eu conheci o perímetro irrigado tabuleiro de russas, que fica aqui na região. É uma região muito bonita, no meio do semiárido, no meio da caatinga. E lá eu conheci uma fazenda que, por meio da irrigação da água, que chega vinda por canais da barragem do Banapuiu, nesse local, por meio da irrigação, são produzidas várias frutas. Lá é produzido acerola, que inclusive é usada na exportação, goiaba, coco, banana, são mais de 30 produtos que são produzidos em locais e que precisam de água para que continue funcionando normalmente, para que a agricultura continue funcionando. Bem, essa jornada começou no início da semana lá em São Roque de Minas, em Minas Gerais, na Serra da Canastra, onde está a nascente do Rio São Francisco, e vai prosseguir por 10 dias em vários locais do Brasil. Inclusive, está prevista amanhã a visita do presidente a Pernambuco e também a Paraíba. E daqui a pouquinho, ele vai estar aqui em Rússias, no Ceará, e você pode conferir a transmissão ao vivo pela TV Brasil. A partir das 11 da manhã, nós vamos estar lá acompanhando ao vivo a presença do presidente Jair Bolsonaro aqui em Rússias, no Ceará. Renata. Arthur Márcia, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Bom trabalho para você.